Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu voltei com mais uma receita bem legal para vocês. Hoje eu vou ensinar a fazer a minha receita de massa de pizza, que fica bem fininha, bem crocante. E aí em seguida eu vou fazer a montagem de uma pizza marguerita e a outra calabresa. Espero que vocês gostem do vídeo. Até já! Pessoal, para a nossa massa nós vamos precisar de sal, açúcar, azeite, fermento seco, biológico e farinha de trigo. Água. Vamos ao preparo dessa massa. Aqui num bol eu vou colocar o fermento, 10 gramas de fermento. Vou colocar umas duas pitadas, duas, três pitadas de açúcar, duas pitadas de sal, cerca de três colheres de azeite. E um pouco da nossa água. Cerca de uns 200 ml de água. A gente mexe bem. E agora a gente vem com a nossa farinha. Meio quilo de farinha. Caso precise de um pouco mais de água, a gente vai agregando aos poucos. Pessoal, então está aqui a nossa massa já preparada. Recordando, para meio quilo de farinha de trigo, eu usei 250 ml de água, cerca de uma colher e meia de sopa de açúcar, uma colher rasa de sal, três colheres de azeite e dez gramas de fermento biológico. Ok? Agora aqui, essa massa, a gente vai dividir ela em porções menores, em quatro. Aqui e vamos colocar para crescer essa massa. Esses aqui serão os nossos discos. Agora a gente vai levar para crescer e daqui a pouco abrir os discos. Pessoal, enquanto a nossa massa cresce, eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar de recheio hoje. Eu vou fazer meia pizza marguerita e meia calabrisa. Então a gente vai precisar de mussarela, tomate em rodela, calabrisa, molho de tomate, cebola em rodela, folhas de basílico e orégano. Pessoal, nossa massa já está crescida. Olha só que bonita que ficou. Então agora a gente vai abrir essa massa. Para abrir essa massa, eu polvilho a bancada com fubá, tá pessoal? Pessoal, está aqui a nossa massa já aberta. Eu não tenho costume de fazer pizza redondinha com borda. Então fica assim mais rústica. E agora a gente vai levar essa massa e pré-assar por aproximadamente cinco minutos em forno bem quente. Pessoal, eu voltei com a nossa massa já assada. Olha só como que fica. Bem sequinha. Agora eu vou mostrar para vocês a montagem. Primeiro a gente vem com o molho de tomate. Espalha sobre toda a massa. Agora a gente vem com a mussarela. assim. Agora pessoal, a gente vem com a calabresa. Para finalizar a calabresa, a cebola. Agora a gente vem com a calabresa. Agora a gente vem com a calabresa. E para finalizar toda a nossa pizza, o areca. Eu ainda coloco um fio de azeite em toda ela. Mas é opcional. Se você não gostar, não precisa, ok? Está aqui a nossa pizza. E agora o forno. Já já eu volto para a gente ver como que ficou essa maravilha. Ok? Pessoal, voltei agora com a nossa pizza já prontinha para a gente saborear. Vamos ver como que ficou. A massa é bem crocante. Já vamos meter aqui. Muito middle. Pessoal, olha isso, vou provar a marguerita, que é a que eu gosto mais, vamos ver. Muito bom, muito gostoso, ó, crocante a massa, pessoal, então essa foi a nossa receita de hoje. A minha pizza marguerita eu finalizei com basílico, caso você tenha um pouco de dificuldade de encontrar, você pode finalizar com um manjericão que fica muito bom também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dê um like, se inscreva no canal e assim a gente vai sempre voltar com novos vídeos e vocês vão ficar por dentro, ok? Então, um abraço a todos e fiquem com Deus! Música 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 Música